Geminas TV, oferecimento Retípica Real, melhor preço de peças para motores Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria Disque entregas, 3552011 Vem aí, terceira Média em Roça Dia 11 de outubro, com Emerson Gasp E Maurício Fará, tudo isso no Olimpia Eventos em Guaxupé Plantão Geminas, TV Online Na manhã desta sexta-feira, 7 de outubro Aconteceu a reprodução simulada dos fatos do homicídio de Silvânia O fato ocorreu na última sexta-feira Onde Rodrigo e Eduarda teriam jogado gasolina e ateado fogo na jovem O perito Tiago, da Polícia Civil, verificou a versão de duas testemunhas De Eduarda e de Rodrigo Rodrigo apresentou sua versão dizendo estar com o galão de gasolina E teria discutido com o namorado de uma das jovens que estavam no local E que o rapaz teria lhe empurrado E com isto, a gasolina foi jogada em Silvânia, sem querer Então ele saiu correndo e não viu quem riscou o fósforo Uma testemunha mostrou uma versão totalmente diferente Onde Rodrigo teria chegado com as mãos para trás e chamado a Silvânia Com sua chegada, ele jogou a gasolina e disse para Eduarda atear fogo Versão esta que foi confirmada por outra testemunha Que chegou no local 30 minutos após o início da reprodução simulada dos fatos E sua versão veio de encontro com a da outra testemunha Eduarda apresentou outra versão totalmente diferente de Rodrigo E das outras duas testemunhas Segundo Eduarda, ela teria chegado na esquina e já viu a Silvânia em chamas Momento em que saiu e foi embora O próximo passo é a perícia técnica fazer o laudo e terminar todo o procedimento Para que este seja entregue à justiça Que irá então fazer o julgamento dos suspeitos Música Música Música